A sinistralidade rodoviária agravou-se em agosto com o aumento do número de mortos e acidentes. Os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária indicam ainda que houve mais acidentes com motos e bicicletas. Os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária revelados esta quinta-feira mostram que em agosto a sinistralidade rodoviária agravou-se no país. O relatório revela que houve um aumento de 42,5% das vítimas mortais e de 9,1% de acidentes em relação ao período homólogo. O número de feridos graves também aumentou em 2,4% e de 11,6% nos feridos leves. Ainda no mesmo mês, registaram-se 2.996 acidentes nas estradas portuguesas que tiraram a vida a 57 pessoas e fizeram 217 feridos graves e 3.664 feridos ligeiros. Como causas do agravamento da sinistralidade, a Segurança Rodoviária aponta a eliminação de limitações à circulação na via pública, o fim da obrigatoriedade do teletrabalho e o retomar das atividades que estavam encerradas. O relatório revela ainda que, entre janeiro e agosto, registaram-se 17.668 acidentes com vítimas no continente, dos quais resultaram 242 mortos, 1.261 feridos graves e 20.630 feridos ligeiros. A colisão e o despiste foram os acidentes mais frequentes, com 52,5% e 35,3% respectivamente. Nas estradas nacionais, o maior número de pessoas que morreram em acidentes são condutores. Os automóveis ligeiros correspondem a mais de metade dos acidentes, mas as maiores subidas do ano envolveram desastres, como motos e bicicletas. Os acidentes aumentaram em 13 dos 18 distritos, com destaque para Beja, Bragança e Leiria.